Soberano e eterno Deus, hoje nós entramos na presença do Senhor e de acordo com a palavra que me foi dada. Eu quero pedir, Deus, para que cada um de nós que temos feito a campanha dos 74 dias, que temos orado e aprendido com o Senhor, estejamos embaixo das Tuas mãos. Tu és a nossa fortaleza, nosso escudo, nossa torre forte e muitas vezes, Senhor, nós somos barrados por sermos tão pequenos, mas o nosso Deus é grande. Vem, Senhor, nesta manhã apresentar o Teu povo. Vem, Senhor, soprar os Teus servos para onde o Senhor os quer levar. E que todas as portas espirituais e materiais que foram fechadas, o Senhor possa escancarar. Derrama a Tua unção sobre nós, nos abençoa, nos proteja e dá-nos um coração igual ao Teu, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo.